O 25º Batalhão é o Tenente-Coronel Dantas O Secretário de Mobilidade, Sr. Marcelo Cardoso Faço registrar aqui a presença do nosso diretor da BIH, o Sr. Renato Marins A Tenente-Coronel é responsável pelo Batalhão da BPTOL A Senhora Luciana Rodrigues E peço para compor a mesa o nosso Secretário de Turismo, Sr. Radamel Svanista Só fazer um registro, esse evento teve a iniciativa do Batalhão de Áreas Turísticas da BPTOL E com o apoio da BIH A nossa intenção é fazer com que cada município com sua especificidade tenha o seu batalhão Tenha a sua equipe de cuidar do turístico O nosso maior intuito é fazer com que desmistificar a questão da insegurança no estado do Rio de Janeiro É esse o nosso maior objetivo E aqui nós estamos trazendo algumas informações importantes Modo de agir, alguns dados que vai fazer com que nós tenhamos orgulho do estado e da cidade a qual nós pertencemos Eu peço a palavra ao nosso diretor da BIH, Sr. Renato Muniz Agradeço a todos Agradeço o presente Estar na nossa casa E para o exame discutir Que é uma coisa importante Que é segurança Sem segurança Nós não teremos clientes na nossa cidade Nos nossos hotéis Nos nossos lugares E é um problema que está nos afligido E eu creio Que o Brasil está entrando em uma nova regra É um novo comércio Tudo isso Causado pela minha experiência de anos e de luta Em associações de gás E É Entendamente O comércio Entre no nosso sistema político Pátria Então nós estamos vendo O Brasil não é um recomeço O Brasil só tem um governo É o problema que vive O Brasil E é fácil ser recomecido E nós estamos vendo Que é dado a hora pra frente A situação chegou a um papo E não tem mais como continuar dessa forma Então agora nós estamos começando A nova caminhada Mas só com a caminhada No rumo certo E antes nós estávamos Caminhando e rumo errado Então eu estou feliz Por estar aqui Fazer parte Que a segurança Vem aqui Vem essa senhora Comandante Mas comandante Daqui da área de Ciudad de Café E eu agradeço E eu acredito Que é possível Sim É possível É possível Porque O país é maravilhoso O Estado vem mais aí E a nossa região Muito mais Então tudo é possível Eu agradeço A todos vocês Que A que está Vieram aqui Dando a sua presença Então muito obrigado a todos Você tem certeza Que nós teremos Uma bela Uma reunião Muito obrigado